Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um programa de picapes com as compras quadrinhos da semana passada inteira Isso mesmo, a semana que chegou muita coisa, porém, não comprei tanta coisa assim, graças a Deus Até porque a situação financeira não está permitindo nesse momento Muitas coisas importantes pra falar mais pro final do programa, inclusive com o nosso sorteio Finalmente o sorteio vem por aí Mas vamos lá, vamos por partes, vamos mostrar o que eu comprei nessa semana que passou Vamos começar com o material da Vertigo, última edição, que eu me lembre, que eu saiba, é a última edição de Sala Imaculada Eu acho que é essa daqui mesmo Isso, conclui a edição de Sala Imaculada Material para maiores de 18 anos custando R$ 22,90 Edição número 3 de Sala Imaculada conclui a série que é um material muito legal Uma história de terror com alguns elementos modernos, diferentes e eu curti bastante Fiz review da edição número 1, se você perdeu, eu acho que tu deu morgue, cara Porque eu realmente gostei muito disso aqui Material da Gail Simone, que está na banca, em capa cartão e papel GWC Mais uma edição bacana de materiais recentes da Vertigo, que na minha opinião, vaga uma conferida O Efeito Oz, Universo Renascimento, Superman Action Comics número 17, edição de agosto, já está nas bancas custando R$ 17,00 R$ 17,00 não, R$ 7,50, com 52 páginas de quadrinho e material muito legal Revista Action Comics, vocês sabem que ela tem um foco maior em Metrópolis e nas ações do próprio Superman Essa revista aqui, Efeito Oz, traz um novo arco, um arco com revelações surpreendentes a respeito do passado do Superman E que está bem legal, tá? Está bem legal Vai rolar review em breve, já ganhei essa edição aqui Vai rolar um review daqueles que eu junto um monte de revista mensal e falo delas, incluindo essa daqui Os materiais de agosto continuam chegando e agora nós temos Ponto de Ruptura, edição 17 da revista Superman Com essa capa horrorosa, tá? Ah, Rodrigo, é tão horrorosa, eu achei bem feinha essa capa aqui Se eu ser sincero, não curti muito não Custando R$ 7,50 A gente tem essa revista aqui também, 52 páginas, obviamente Essas costumam ser mais focadas na relação familiar do Superman com o filho dele e com a esposa Material que eu gosto bastante, cara, essa capa está muito feia Tá? Mas, não Gui, estou com a leitura atrasada em duas edições dessa daqui Quem sabe quando rolar o review de todo o material junto, esse material aqui também possa entrar Temos mais uma edição de agosto do DC Renascimento, tá? O Universo Renascimento Um lugar solitário para se viver e a pior capa de todas Puta, que capa horrível de Batman Detective Comics número 17 Horrível é pouco, essa capa aqui está muito ruim Muito ruim, tá? Quem é que desenhou essa capa aqui, hein? Eu não sei quem é que desenhou Deixa eu ver se tem aqui a arte aqui, para eu falar mal aqui Porra, e olha só, cara É um puta, uma puta equipe de desenho Tem o Ed Barrows, cara, que desenha muito E o Eber Ferreira, porra Mas essa capa aqui está muito, muito fraca Desculpa, tá? Eu gosto muito dessa arte, Ed Barrows Porém, essa capa aqui eu não curti A revista está linda, tua revista está linda Você desenhou essa edição aqui e está muito foda Porra, mas essa capa aqui está muito caída Me desculpa Acho que é por causa do Tim Drake aqui que está muito tosco Mas eu não curti não, tá? Detective Comics é a revista que eu estou mais atrasada dessas da DC Eu acho que nesse momento Tirando Batman, grandes artes que eu estou muito atrasado, tá? Mas em breve rola um review aí com mais um material Mas o próximo review do canal não é nada disso não O próximo review do canal é Império Secreto número 2 Com essa capa aqui bem bacana As capas de Império Secreto estão muito boas Custando R$15,90 essa edição de Júlio E essa quarta capa aqui, espetacular São 100 páginas de quadrinho Que trazem a minissérie Império Secreto Que é um material bem questionável Hum, eu não estou curtindo muito isso aqui não, cara Acho que tem bastante escolhas equivocadas aqui E uma condução não tão interessante na minha opinião Review essa semana juntamente com o review De Noite de Trevas Metal número 2 Essa sim é um material que eu estou gostando bastante Mas Império Secreto está bem caído Mas no review vocês vão saber o que eu estou achando Bom, vamos então ao que interessa Informações aqui importantes Foi aniversário do canal Aniversário do canal dia 9 de agosto O canal fez 3 anos do lançamento do seu primeiro vídeo Se você olhar lá atrás nas informações a respeito do canal O canal foi lançado Na verdade foi criado no Youtube em Júlio Foi quando a gente começou a fase de testes e tudo mais E criação do canal Mas o primeiro vídeo foi ao ar em 9 de agosto de 2015 Olha que legal, já são 3 anos O canal tinha um viés totalmente diferente no passado Uma estrutura diferente E depois foi se tornando realmente uma coisa totalmente voltada aos quadrinhos E é real que é hoje que nós atingimos também curiosamente em agosto A incrível, fantástica e excepcional marca de 6 mil assinantes Tem 6 mil pessoas inscritas, cara, no canal E isso é totalmente fantástico A gente está ainda longe Mas já passamos de 700 mil visualizações no total de vídeo Que pra mim é algo fantástico e inimaginável Não acreditava se eu ia conseguir ficar tanto tempo fazendo programa E nem que a gente teria esses números E que legal que tem Acho que é muito, muito bacana e muito gratificante chegar a esse ponto Mesmo com o canal seguindo a minha fórmula A maneira que eu quero Eu não estou preocupado em indicações do YouTube de como se fazer canal Em recomendações de duração de vídeo De botar memes e musiquinhas e nada, cara Eu simplesmente ligo a câmera e converso com vocês Que é desse jeito que eu gosto de fazer E funciona E isso é muito bom Por mais que ao longo do passar desses anos A minha vida financeira, a minha vida como um todo Teve várias mudanças Como acredito que a de vocês também teve A gente vai mudando o ritmo de compras De frequência de vídeos no canal E tudo mais Mas ainda assim existe uma coisa que é notória Que é o incentivo e o carinho que vocês têm pelo canal Que é o que mantém aqui Poder fazer um programa do jeito que dá O máximo que dá Mesmo quando só dá pra fazer um programa por semana Mas eu tento fazer do jeito que eu posso Já teve ano passado, por exemplo Um momento que eu conseguia comprar todas as revistas da banca Praticamente hoje Muito longe disso Dá pra comprar metade Mas eu continuo aqui tentando comprar as coisas E fazer reviews o mais rápido possível E da melhor maneira possível, tá? Então eu só agradeço vocês Por três anos de companhia Tem uma galera que tá bem desde o começo mesmo, cara Isso é muito legal E por todos esses inscritos aí São seis mil Que muitas vezes não se manifestam Mas não tem problema Só o fato de vocês estarem aqui acompanhando sempre Curtindo os vídeos É muito legal Então eu agradeço todos vocês Os conhecidos Tem uns que eu já conheço O nickzinho, a foto e tudo mais Outros não Mas um abraço Muito obrigado Por tudo isso que vocês fizeram, tá? Então vocês que mantêm o canal aí Vivo E espero que eu continue Por muito tempo que eu me divirto Realmente fazendo isso daqui Afinal de contas Vocês já repararam que o canal Não tem patrocinadores Não tem fins lucrativos É meramente a ideia De se pegar revistas E fazer review mesmo Bater papo com vocês Mas de vez em quando Rolam alguns presentes Alguns agrados Alguns mimos O que é fantástico, né? Várias pessoas já me mandaram coisas muito legais Tanto pra serem sorteadas Quanto presentes realmente pra mim, tá? Adianta que eu não vou conseguir Lembrar o nome de todos Mas um beijo no coração de vocês Aí pra todo mundo que já mandou Mas o último que mandou Que foi o Roger Na verdade ele nem mandou Ele foi na banca que eu frequento Comprou as paradas Deixou lá O que é fantástico O Roger deixou alguns materiais Inclusive disse que uma parte dos materiais Poderia ficar de presente pra mim Então já 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 surrupiei O A Grafic MSP E O Superman Do Jill Kane Que eu não tinha Então são os presentes de aniversário do canal Afinal de contas o canal Porra Ganhou um presente de aniversário Ó Nada mais justo Porém as outras duas edições Tanto Hellblazer Infernal Infernal? Não Hellblazer Da Assombrado Volume 1 Quanto o Homem-Aranha da Salvat A Saga da Plaqueta Ancestral Os dois estão aí Pra rolo Pra sorteio hoje A inscrição rolou No último programa de picapes Ela durou ali Alguns dias Quem se inscreveu Muito recentemente Infelizmente Não entrou na lista Porque senão Era até injusto Com a galera Que se inscreveu na época Eu tinha posto um prazo Mas eu não consegui Fazer o programa antes Então o programa Tá rolando agora Como sorteio Tá E como é que vai funcionar O sorteio Sorteio Vocês sabem Que os sorteios aqui São extremamente elaborados E essa é a graça Da parada A graça do Barba de Odin É ser diferente Dos outros canais E aqui como sempre O sorteio vai ser diferente Pra quem acompanha o canal Já há bastante tempo Sabe que aqui existem Os sorteios peculiares Do canal Já foram feitos De várias maneiras Mas a forma oficial De sorteios Agora aqui no canal É através das esferas De Odin Isso mesmo A gente tem aqui As esferas Igual uma tela de cena E vai funcionar Da seguinte forma Eu acho que eu vou ter Que mudar Essa forma de cadastro De sorteio Alguma coisa Porque dá um trabalho Da porra Eu tenho que anotar Nome por nome De todo mundo Que se inscreveu Realmente eu não consigo Imaginar ainda Uma maneira mais fácil Mas aceito sugestões Eu tenho que anotar Eu tenho que anotar O nome de todo mundo Que se inscreveu E dar um numerozinho Obviamente tem uma planilha Do Word e tal Ajuda com isso Mas é um trabalho Da porra Anotar nome por nome De todo mundo Que está inscrito Então Teve lá A inscrição De todo mundo Seu número de inscrição Está aqui no corpo Do vídeo Lá embaixo Você vai encontrar Lá um numerozinho Fulaninho de tal Seu nome Com o seu numerozinho Só que o que acontece Eu não tenho Bolinha para 500 milhões de inscritos E a gente teve Mais de 100 inscritos Na revista do Homem-Aranha A revista do Do Hellblazer Nós tivemos Quarenta e Deixa eu ver Quarenta e um inscritos Porém Nas revistas do Homem-Aranha A gente teve 103 inscritos E eu não tenho 103 bolinhas aqui E aí obviamente Eu fico criando Minhas fórmulas matemáticas Para se fazer um sorteio Com 103 inscritos Sem ter 103 bolinhas E aí o que vai acontecer Vão ser três sorteios Tá Presta atenção A listagem do Homem-Aranha Está dividida Em listagem número 1 E listagem número 2 A listagem número 1 Se eu não me engano Tem 52 inscritos E a listagem número 2 Tem 51 inscritos Eu vou sortear Uma bolinha aqui Se sair um número Par Eu vou sortear O vencedor Vai sair da listagem Número 2 Afinal de contas 2 É par Se sair um número Ímpar O vencedor Vai sair da listagem Número 1 Então saiu aqui O número qualquer Saiu o número 15 Então vai ser Um dos 52 inscritos Na listagem 1 Então a galera Que está na listagem 2 Já perdeu o sorteio E aí eu vou tirar Vou botar a bolinha de volta E vou tirar Uma outra bolinha E aí o número Que sair nessa segunda bolinha É o vencedor Fácil né Deu pra entender Então vai ser a listagem 1 e 2 Vou decidir qual vai ser No par ou ímpar Depois vou sortear O número de verdade Do vencedor Depois desse sorteio Do Homem-Aranha Eu vou botar a bolinha De volta E vou sortear Mais uma bolinha Que aí vai ser o vencedor Do Hellblazer Como eu tenho também Mais do que 50 bolinhas Se sair um número maior Do que 50 Ou do que o número Do Hellblazer Que é 42 Aí eu sorteio de novo Obviamente Não dá pra vocês verem direito As bolinhas daqui Tá A bolinha não tem O número É só gravado nela Não é um número Extremamente colorido E tudo mais E eu não vou fazer Nenhum efeito Digital Nem carnavalesco Pra mostrar isso aqui Vocês vão acreditar Na idoneidade aqui Do Tio Rodrigo Afinal de contas Não tem porquê Eu fazer nada de mais Então Vou sortear E vou dizer pra vocês Qual é o número E vai ficar desse jeito mesmo Não tem como eu mostrar Aqui direitinho Até porque O controle de foco Dessa câmera Não é tão Tão fácil Quanto era na outra câmera Então vamos lá Vamos começar Primeiro decidindo Se é a listagem Número 1 ou 2 Primeira bolinha Saiu aqui E o número É 30 Número 30 Isso quer dizer então Que o vencedor Está na listagem Número 2 Galera que está Na listagem Número 1 Não deu Fica pra próxima Então Deixa pra lá Vamos botar de volta Aqui a bolinha Então o vencedor Da listagem Número 2 Está aqui na minha frente A listagem Isso mesmo Hoje eu estou com a listagem E já vou falar logo o seguinte Antes de eu sortear Pra deixar um pouquinho Mais de apreensão Entrem em contato Comigo Os dois vencedores Tanto do Homem-Aranha Quanto do Hellblazer O mais rápido possível Me mandem uma mensagem Pelo privado Do Facebook Do Barbas Entram lá No Facebook Do Barbas E me mandam Me mandam uma mensagem Privada Pelo Instagram Se não tiver nada disso Me mandam uma mensagem Aqui E eu te passo O e-mail Tem o e-mail Do canal Você manda o e-mail Para o canal E aí me passa Seus dados Para eu te enviar Esse negócio Se quando eu gravar O próximo Programa de picapes Eu não tiver O seu contato De vencedor Eu vou sortear De novo No próximo programa Então Geralmente eu gravo Os programas No domingo Porque eu dou tempo Para o número de revistas Se acumularem Nas compras E dá para fazer um programa Então domingo que vem Quando eu ligar a câmera Para fazer o programa Se não tiver Entrando em contato Comigo Eu vou sortear de novo Infelizmente É desse jeito Que acontece Vou manter a mesma listagem Eu só vou sortear de novo Então vamos lá Listagem 2 do Homem-Aranha Saiu uma bolinha aqui E a bolinha Número 31 Quase saiu de novo Número 31 Número 31 Quem é 31? 31 Mundo Geek Mundo Geek Parceiro Entra em contato comigo Você ganhou então A revista do Homem-Aranha A Plaqueta Ancestral Entra em contato comigo Para eu te mandar Essa budega aí Mundo Geek Vencedor da Plaqueta Ancestral Agora vamos para a Hellblazer A bolinha volta A bolinha voltou A gente sacode aqui E Pô, caiu duas Não vou negar Vou estar de volta Vou negar A gente faz de novo Caiu uma A bolinha é a número 22 Dois patins na lagoa Quem é o maluco? Maluco Maluco É o Grama Grama Entra em contato comigo Que você venceu Hellblazer Hellblazer Assombrado Volume 1 A Mulher Escarlate Uma ótima edição Material muito bom Tem review aqui no canal Aguardo contato urgente De vocês dois Para eu mandar Para vocês Esse budega aqui Se não entrar em contato Até domingo Já era Domingo que vem Eu sorteio de novo A galera está aí doida Para vocês não falarem comigo Tá bom? Então foi isso cara Agradeço muito a todos Os 6 mil inscritos Já passamos desse número Muito legal Agradeço a todos vocês Que acompanham o canal Que curtem Que comentam Que curtem Instagram Facebook Twitter Que participam Que me mandam links Que me mandam presente E que também só assistem Cara Que vocês estão assistindo Isso é muito legal Mesmo com os vídeos Aqui como eu disse P.C.G.A.R. É diferente do canal Eu ligo com a câmera E gravo 40 minutos De um programa Sobre uma revista De 100 páginas E tem gente que curte Eu acho isso ótimo E fantástico Muito obrigado A todos vocês Que acompanham Aos 3 anos de canal Ou a um mês Ou a um dia Mas muito obrigado Realmente eu espero Que vocês continuem Vindo aqui Para eu continuar Fazendo o programa Que é isso realmente Que motiva Parabéns aos dois Vencedores Roger Mais uma vez Muitíssimo obrigado Pelo presente É presente E pelo Acabou que se tornou Um sorteio De porraga só Que legal Roger Você deu um presente Para o canal No aniversário De 3 anos E ainda deu O prêmio Para o sorteio Do canal No aniversário De 3 anos Totalmente fantástico Só Um milhão De obrigados Para vocês Espero te encontrar Lá na banca Para a gente Bater um papo Qualquer dia Foi isso Aqui comigo Rodrigo Mais um programa De picapes Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau